Quem que p*** é melhor? Eu nunca me peguei assim, entendeu? O negócio de se inscreve no canal Tá aí embaixo, em cima, tá algum canto aí O sino, bota o sino Pequeninha, no sino de Belém Tá? Tudo isso Valendo! Ah, gente, não Olha, eu só queria deixar claro Que fui eu que pedi pra estar aqui, tá? Sério? Foi Eu falei, Didi, quando você vai me chamar pra ir no seu canal Até você falou, meu sonho Meu sonho, mas eu tenho que ir no Rio Porque lá em São Paulo eu ainda não tô tendo cenário Mas em breve eu vou ter, mas enfim Esse cenário aqui tá bom Amor, tá tudo maravilhoso Não Temos aqui Diri O celular que quebrou Quebrou graças a Deus Diri, porque é o que? Preta, nem sei quem é preta Ju, não consigo te chamar de preta A casa da preta, tive que falar hoje Oi moço, vou na casa da preta, quem é preta? Mas a Diri não entraria Porque é madrinha de namoro De namoro Aí que virou Dinda, que virou Didi E aí depois de Didi virou Didi Porque não é pra ninguém copiar, né? E ainda tem gente que copiar Ai eu sabia que ia ser açaí Amor, Didi Amor, Didi sou só eu que chamo E esse é o Mozi Que é o Mozi, que é o nosso godói, que é o nosso maravilhoso marido de preto Enfim, sou madrinha desse relacionamento É, desse casamento na verdade E eles são padrinhos Padrinhos do meu Sim, eu só É, eu não Eu era muito recente chegada Era muito recente, é Nossa, mas em meia hora a gente te chamou É Nossa, tô chocada Então vamos começar a brincadeira? Vamos indo Vocês tem aí no celular o ele ou ele Então é só colocar ele ou ela Tá Quem se apaixonou primeiro? Putz Você? Não Não? Ela Você apaixonou primeiro? Eu sou o meu cachorro louco da pena Amor, agora você é cachorrinho de madame do São Conrado Quem é mais ciumento? Ah, eu Certeza absoluta Um decote incomoda Não, mas já parei Não se importe com o meu decote Parei, faz tempo Não, melhorou Parei, faz tempo Parei, parei Foi um trabalho árduo Foi nada Foi isso? Não, não, não Não foi isso Foi um trabalho Não, moço Então foi não Não, eu tô falando pra mim Que tive que ir Não foi Que desorganizado Opa Toma aí só um minutinho Pra ela pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu não gosto de ir de malas Tipo assim, vamos pra um lugar Não tem necessidade de eu levar uma mala e ela outra Sabe? Dá pra fazer uma fusão de malas? Nunca existe uma fusão de malas Não, não Uma fusão de malas não existe Existe Pra mulheres como nós, amor Não, mas não tem condições Mas ele quer Porque ele acha que vai Ele tem favor de malas Ele quer carregar Ele tem favor de volumes Ele faz tudo pra gente ter menos malas Mas quando chega Um lugar que ele vê que eu tô bagunçando aí uns canos Ai para, que chato Quem demora mais pra se arrumar? Opa Mentira que é ele Não, pode parar Lá em casa é ele Não, pode parar É o Thiago Nossa Primeiro que você sentar Sabe o que acontece? É o seguinte É só porque ela acha que eu demoro mais Não, calma, mas espera aí Você não tá falando de trabalho De show Não, na vida Se eu tivesse a gente vai uma festa pra ir Vamos ele no shopping É Ele demora Eu também Não, mas é porque é o seguinte Ele é toda uma questão com a roupa Meu Deus, eu não posso falar, gente Eu não posso falar Ela quer falar sobre ela Ela fala por mim Eu estou aqui só pra levantar uma partida Ela tá dando a vertente dela Agora você dá a sua vertente Não, é porque eu sempre deixo pra fazer No último segundo Porque eu faço rápido Aí ela vai fazendo E quando ela tá pronta Eu tô começando a me arrumar Aí ela acha que eu demoro mais Demora Resumindo, demora Isso ele tá falando de Ó, a Soraya tá ali, ó Concordando comigo Não, mas chorão Você? Mentira, amor Nossa Gente Ai Ô Marcela, me dá imagens desse dia Vai Ela te dá Vou te falar Na hora que ela entrou na igreja Eu não olhei ela na igreja Eu só olhei pra cara dele Ela foi só boa de jubante da igreja Gente Ele chorava tanto de emoção Era um negócio tão lindo Que eu falava meio Era desespero Quem é mais sonhador? Fica assim tipo Ai, ai, ai Mas isso não é sonho Isso é Isso é Isso é Isso é outra parada Isso é outra parada Então, eu sou mais tranquilão Então eu acho que é ela É? É, você botou o quê? Qual o seu maior sonho? Eu diria no momento Ah, o mesmo que o meu, eu acho É A gente quer botar um Um filho no mundo Ó Filho, moleque Tá bom, menino Quem dirige melhor? Puta Ah Ele abre bem Se você se ousar Se você ousar E levantar essa placa Obrigada, eu sou Puxando o sardinha pro seu lado Ela é muito braço? Eu vou tacar teu telefone lá de baixo Sim, mas a gente não dirige É, eu sei, mas eu Sabe Mas sai arrastando Amanhã no pé Pode, por favor Ela tem um carro Grande São sete lugares É tipo uma van É, muito comprido o carro Hum E largo também É tipo, era uma coisa Um feriado assim Que o motorista não ia trabalhar Que eu não tava disposto a trabalhar Dirigindo pra ela Entendeu? Aí ela falou Vou pra reunião lá na liga Eu falei, eu tenho que ir pra reunião Essa reunião Ela falou, não, eu preciso não É uma reunião aí, eu sei o que Eu falei, tá bom, então eu vou ficar em casa Falei, vai de Uber Ah, não, eu vou de carro Eu vou com o meu carro Porque meu carro não encosta Vou com o meu carro É, tá bom Isso era tipo, três horas da tarde Aí deu umas três e vinte Que é o tempo do dia assim Dela chegar lá Ah Liguei pra ela Mandei mensagem Falei que chegou bem Tudo bem? Eu tô aqui na garagem Tentando tirar carro E vem me ajudar Fernanda, quando eu cheguei Metade do carro pra trás Já passei e passou um gato Todo arranhado assim, ó Tudo, 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 tudo arranhado E pra eu sair com o carro Tive que terminar de arranhar, né Que era colado na pilastra Tava aqui, ó Assim, ó A pilastra colorida Maravilhosa Dini Agora, agora Daí, arrebentando o carro todinho Vinte minutinhos E ele falou três coisas pra mim Que foram fáceis de fazer E eu não consegui Olha que chegou Olha que chegou Mãe dormindo Mora, sou o Chico Sou o Dima Oi, meu Oi, meu Senta aqui, Laura Senta aqui Vamos gravar pra esse canal Já, agora E aí Onde você vai tão linda Tão plena Oh, meu Deus do céu Sou a Dima tá dormindo Ai, meu Quem é mais esquecido? Ah, desculpa O Frank esqueceu Que não pode entrar na cabeça Não pode entrar assim Ele esquece o quê? Tudo Tudo, tudo, tudo Tudo A preta eu esqueço Eu esqueço Eu esqueço Não você não esquece porque ela volta sozinha É, ela volta Caramba, essa noite eu sonhei Exatamente isso Que a gente esquecia Que ele esquecia nosso filho Num lugar Que a gente perdia a criança Ai, meu Deus Que horror Vamos botar chip nessa criança Meu amor de Deus Quem dorme mais? Oh Ah Eu Categoria urso? Categoria mais teu Categoria Já fomos Eu tenho uma teoria pra isso Fomos vigiando turno em outras vidas Fomos Carregamos sonos passados Mas o que acontece é o seguinte Eu trabalho com a preta A gente tá viajando muito Viaja de trabalho de madrugada Eu não dormo direito Quando eu tenho meu tempo pra dormir São 14 horas Eu destino a minha É um sono É um problema E eles tem inveja no nosso sono? Eu tenho O Thiago ele vai pro show Ele volta Eu tô dormindo Ele acorda Ele treina e ele volta Eu continuo dormindo Pensando Meu Deus Eu casei com a Bela adormecida Ela acorda no meu Não é possível Eu também não aguento isso Tem gato 29 Eu demoro horas pra dormir E durmo pouquíssimo E já acordo fazendo mil coisas E ele dormindo Dormindo Eu resolvo as mil coisas depois de acordar Ah, me espera Gente, eu vou te falar Vocês foram muito bem Acabou Quase não teve briga Acabou Nem doeu Não Não Tudo certo Se tem problema Não vai brigar por causa disso Ah, não Só que... Quando cortar a câmera Que tinta, óbvio Que coisa mais bonitinha Agora eu vou falar uma coisa Que aquisição, né? Porque você já era legal Aí a aquisição Ele adquiriu? A aquisição A aquisição A aquisição A aquisição Olha que dupla, viu o canal Vocês se respeitem esses dois E é isso, minha gente Acabou Acabou Ah, vamos fazer mais A aquisição A aquisição, gente Uma Laura maravilhosa Com uma criança maravilhosa Então é na moda Mas eu não tenho O que a gente pode contar? Tá, quem... Melhor? Eu nunca me peguei Assim, entendeu? Então... Casal, obrigada Obrigada, Di Vocês, ó Tchau, Muri Vou estrear a casa nova Vamos fazer o vídeo dos quatro Ah, sim Por favor Eu gostei do vídeo de você Do Thiago É bonitinha A gente estreia a casa nova lá Mas vamos gravar a casa nova De São Paulo Mais quatro Vamos lá Esperem que esse vídeo ainda vai surgir Queridos Beijo Ah, o negócio é se inscreve no canal Ah, tá aí Embaixo, em cima Tá algum canto aí O sino Bota o sino Pequeninha No sino de Belém Tá? Tudo isso